Fala aí pessoal, beleza? Tudo bom? Vamos falar hoje sobre impedância aí. O que é? Para que serve? A impedância, pessoal, ela vai ser uma oposição à passagem da corrente elétrica no circuito. E por que ligar o aparelho de som na impedância correta vai ser importante? Se eu tenho um rádio e eu tenho uma saída, duas saídas do rádio, tá? Vamos dizer que aqui aparece o vermelho e preto aqui. Se você liga o rádio em uma impedância que é especificada para 4 ohms, vai circular ali naquele circuito a corrente especificada. Se você vai ligar ali uma impedância de saída de 2 ohms, por exemplo, você vai queimar o circuito do seu rádio. Por quê? Porque a impedância, ela representa uma resistência à passagem da corrente elétrica. Se você coloca uma resistência à passagem da corrente elétrica muito baixa, a resistência vai ser baixa. Então a corrente elétrica vai se elevar. Vai se elevar, vai dar aquecimento, você vai queimar o seu circuito, vai queimar o rádio. Por outro lado, se você colocar uma impedância de 8 ohms, esse aqui é o símbolo chamado ohms, é o símbolo de resistência elétrica. Se você colocar uma impedância de 8 ohms, ela vai representar uma resistência alta à passagem da corrente elétrica e seu circuito não vai desenvolver corretamente toda a potência que ele tinha que desenvolver. Então, vou mostrar aí para vocês como calcular. Então está aí, pessoal. Vamos falar em primeiro lugar sobre a ligação em série. Se eu quiser ligar duas caixas de som em série, como é que eu vou fazer? Vamos dizer que essas duas caixas de som, cada uma delas tem uma impedância de 4 ohms. Como é que eu faço? Para a gente calcular isso aí, existe uma fórmula. A fórmula é a seguinte, a impedância sendo representada por z, se eu tiver essa associação, eu vou ter uma impedância equivalente, que vai ser dada pela soma de z1 mais z2, sendo aqui a primeira caixa de som z1 e a segunda caixa de som z2. Então, como é que isso aí é feito? Muito fácil. A impedância equivalente vai ser z1, que é 4 ohms, mais z2, que também é 4 ohms. Estou começando um negócio bem básico para todo mundo, até quem não tenha o menor conhecimento disso aí entender. Então, a impedância equivalente vai ser igual a 8 ohms. Certo? Essa aí é a ligação em série. Muito fácil. Essa fórmula aqui, ela pode ser estendida. Ah, se eu quiser ligar 3, 4 caixas de som, como é que eu faço? Vai somando. Vai somando todas as impedâncias do seu sistema. Por exemplo, se você tiver 4 caixas de som e você for ligar em série, e cada caixa de som for de 4 ohms, vamos lá como é que faz. Se for 3 caixas de som também é a mesma coisa. Está certo? É só substituir. Se você tiver 5 caixas de som, adiciona o termo aqui. Se você tiver 6, adiciona mais 1. Se você tiver só 3, retira esse termo aqui, retira esse aqui. Entendeu? Eu estava dando um exemplo aqui de 4 caixas de som. Só mais 4. 4 mais 4, 8. Mais 4. Mais 4, 16. Então, impedância equivalente é igual a 16 ohms. Isso aí pode ser feito para qualquer quantidade de caixa de som. Está bom? 2, 3, 4, 5. É só ir adicionando aqui os termos. Essa aí foi a ligação da impedância em série. E aí? Ligação de impedância em paralelo. Como é que fica? Primeiro eu vou mostrar para vocês aí um esquema de como é que fica. A ligação em paralelo vai ser representada assim. Vamos supor que essa ligação aqui, aqui tenha 4 ohms, essa caixa de impedância. E essa outra caixa também, 4 ohms de impedância. Como é que eu vou saber para saber qual é a impedância equivalente? Aí temos uma outra forma. Está aí. Está vendo? Muito fácil. Sendo que Z1 é uma caixa de som. Z2 é outra caixa de som. Opa. Aí. Agora sim está dando para ver. Né? Muito fácil. Como é que calculo isso aí? Só somar as frações agora, né? 1 sobre Z1, que é a primeira caixa de som, que é 4 ohms, mais 1 sobre Z2, que é a segunda caixa de som, que também é 4 ohms. E agora? Como é que fica o resultado disso aí? Só somar. 1 sobre 4, mais 1 sobre 4, é igual a 2 sobre 4, que é igual a, simplificando em cima e embaixo, 1 sobre 2. Só a conta de fração. Bem tranquilo, né? Então, a resistência equivalente vai ser 1 sobre 2. E agora? Agora a gente inverte essas frações aí. E aí o resultado vai ser o quê? A resistência equivalente vai ser igual a 2 ohms. Ligando 2 caixas de som de 4 ohms em paralelo, você vai ter uma resistência, uma impedância equivalente de 2 ohms. Então tá aí, pessoal. Vamos falar agora sobre ligação de caixa de som em série. Como é que a gente vai fazer? A representação da ligação das caixas de som em série foi feita ainda há pouco, dessa maneira aqui. Essa aqui é a representação da ligação das caixas de som em série. Vamos dizer que aqui tenha, vamos supor, que seja 4 ohms nessa caixa, 4 ohms outra caixa. A impedância equivalente vai ser o quê? Só somar. Vai dar 8 ohms. Certo? Então aqui, 4 ohms, 4 ohms nessa caixa. Como é que na prática eu vou fazer essa ligação? Junta um fio de uma caixa com a outra. Vocês vão ver que a ligação agora é diferente. Aqui a cor vai ficar diferente, não vai ter jeito. Você pega o vermelho aqui, liga aqui no rádio, pega o outro preto da outra perna ali, liga aqui no rádio. Certo? Então, pessoal, vamos falar sobre a ligação das caixas de som em paralelo. Já fiz o desenho aqui todo para vocês. Está meio rabiscado aqui, mas é importante a informação que eu estou passando. Certo? A representação da ligação em paralelo eu fiz para vocês assim. Essa aqui é a representação, é o esquema de como é que se faz uma ligação em paralelo. As contas estão aqui. Se essa caixa de som tem 8 ohms e a outra caixa também tem 8 ohms, a conta vai ficar assim. Resistência equivalente vai ser somar aqui as frações. 1 sobre 8 mais 1 sobre 8. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 4. Inverte as duas. Resistência equivalente é igual a 4 ohms. Impedância equivalente. Então está aí. Se eu tenho duas caixas de som aí com a impedância em 8 ohms cada uma, eu vou fazer a ligação em paralelo dessa maneira. Eu ligo o fio vermelho de uma caixa com o fio vermelho da outra caixa. E aí ligo os dois aqui, na saída aqui, positivo do rádio, um canal. Aqui é um canal esses dois. Aqui esses dois mais um canal. Ligo o fio preto no fio preto. Ligo aqui na saída preta aqui. Então, fazendo o cálculo da impedância equivalente, a gente tem isso aqui. A impedância equivalente é igual a 4 ohms. Ainda pouco eu representei o esquema dessa maneira aqui. Assim que faz o esquema da representação. E a ligação é isso aqui. Junto fio vermelho com fio vermelho, fio preto com fio preto. Coloca aqui no seu rádio. Se a impedância de saída do rádio for 4 ohms, então você acertou aqui a impedância. Ligo duas caixas de som em paralelo. Colocou aqui a ligação correta no rádio. Então, estou mostrando agora para vocês a diferença de uma ligação para outra. Vocês vão ver que, apesar do desenho estar feio, o importante aí é a informação que vocês estão vendo. A ligação é diferente. Aqui você ligou um fio de uma caixa na outra. Aqui, fios com cores diferentes, mas o importante é que você ligou o vermelho aqui no vermelho do rádio, preto daqui com o preto do rádio. Essa aqui foi uma ligação em série. Então, qual é o resultado aqui? Se você tem o 4 ohms mais 4 ohms aqui, então você teve uma associação de 8 ohms, porque você somou isso aqui. Aqui vai ser a ligação em paralelo. Você vai ter aqui duas caixas de som de 8 ohms. Você vai ter uma impedância equivalente de 4 ohms. Está certo? De qualquer maneira, é só para vocês verem a diferença entre as duas ligações. Vocês veem que o esquema de ligação é diferente. Essa aqui foi ligação em série. Essa aqui foi ligação em paralelo. Então, pessoal, vou mostrar para vocês agora ligação das caixas de som. Vou mostrar para vocês dois casos. Primeiro caso, ligação das caixas de som em 4 ohms. Quais são as possibilidades que eu tenho de ligar uma caixa de som se eu tenho uma saída do rádio de 4 ohms? As possibilidades são as seguintes. Eu posso ligar uma caixa com 4 ohms nessa saída. Outra opção. Duas caixas com 8 ohms cada caixa. Ligação aqui de 4 ohms é só ligar diretamente. Não tem associação nenhuma. Duas caixas eu vou ter que associar. Como é que eu vou fazer? Duas caixas para cair a impedância de 8 ohms para a impedância de 4 ohms. Eu vou ter que ligar essas duas caixas aqui em paralelo. Qual vai ser o resultado dessa associação? Isso aí vai ser uma impedância equivalente de 4 ohms. Certo? Está aqui. Bateu. Outra possibilidade para você ligar em uma saída de 4 ohms são 4 caixas de 4 ohms. Cada uma. Então, como é que a gente vai fazer isso aí agora? Olha o esquema aí. Ligando 4 caixas de 4 ohms, eu vou ter aí o seguinte. Estou aqui. 4 ohms para cada caixa. Eu vou ter duas ligações em série e uma ligação em paralelo. Então, qual vai ser o resultado disso aí? Vou ter que somar 4 com 4, 4 com 4. Então, fazendo primeiro essa soma aí, o que eu vou ter? Nessa associação aqui eu vou ter 8 ohms. E na associação inferior, eu vou ter também 8 ohms. Certo? Agora, é só fazer aí a associação em paralelo. Fazendo a conta que eu já mostrei para vocês aí, o resultado da associação em paralelo de 2 caixas de 8 ohms vai ser 4 ohms. Então, revisando aí, vocês veem aí, para o caso da ligação em 4 ohms, eu tenho até 4 caixas, 3 possibilidades. 1 caixa de 4 ohms, 2 caixas de 8 ohms, de acordo com esse esquema aqui, o resultado final dá 4 ohms, ou 4 caixas de 4 ohms. Ligo dessa maneira e o resultado final também dá 4 ohms. Você pode ligar e fazer uma ligação acima dessas caixas aí, mas isso aí nem é tão comum. E se você quiser fazer, com certeza você já tem mais experiência de som e com essas dicas que eu dei aqui, você pode fazer todas essas contas para fazer essas ligações aí. Segundo caso que eu vou mostrar para vocês, ligação da caixa que tem por saída aí 4 ohms. Quais são as opções que vocês vão ter para ligar essa caixa? Primeira opção, uma caixa de 8 ohms. Isso aí não tem nem dúvida, né? Não tem associação, não tem dúvida nenhuma. Segundo, duas caixas. de 4 ohms. Como é que eu vou fazer isso aí? Agora eu vou ter que associar de uma maneira com o resultado final de 8 ohms. Então eu vou ter que ter duas caixas de 4 ohms. 4 mais 4 vai dar 8. Se tiver alguma dúvida aí, como é que se faz, volta lá na explicação da forma dos cálculos lá. Então essa segunda opção, duas caixas de 4 ohms, o resultado é a soma das impedâncias da 8 ohms. Outra possibilidade. Como é que vai ser feita essa ligação? Vamos ter que fazer aí várias associações para sair o resultado final de 8 ohms. Então tá aí pessoal, se vocês querem ligar 4 caixas de 8 ohms, tem que ligar dessa maneira aqui. Duas caixas em série aqui, duas caixas em série e liga isso tudo em paralelo. Como é que vai ficar a associação equivalente aí? 8 mais 8, 16. Embaixo também eu vou ter 16 ohms. Qual é o resultado da associação em paralelo disso aqui? Vai ser agora sim o resultado que eu estava esperando. 8 ohms é a resistência equivalente. Se a minha saída é, olha lá, uma saída de 8 ohms, então eu tenho essas opções. Ligar uma caixa de 8 ohms, ligar duas caixas de 4 ohms em série, ou ligar 4 caixas de 8 ohms dessa maneira aqui. Bota duas em série, duas em série, liga essas duas séries aqui em paralelo. 16 com 16, 8. 8 ohms é exatamente a impedância de saída que a gente precisa. Beleza pessoal, então é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Também aqui você pode colocar um número de caixas mais elevado, é só fazer os cálculos. E o que é necessário para você fazer ligações de várias quantidades, uma quantidade grande de caixas assim? A única coisa que vai determinar isso aí é a potência do amplificador. Você pode ligar muitas caixas, só que vai ter que ter um amplificador que dê potência para todas essas caixas. Então pessoal, falando um pouco sobre potência, se vocês têm essas caixas aqui que são alto-falantes de 500 watts cada um, então você tem que ter um amplificador que seja capaz de fornecer para vocês a soma total das potências. 500 mais 500, 1000, aqui 1000 também, 2000 watts. Então se você for ligar quatro caixas que têm potência total de 2000 watts, vocês vão ter que ter um amplificador que forneça uma potência de 2000 watts. Supondo que todas essas especificações de potência aí estejam corretas. Tanto a potência do alto-falante quanto a especificação de potência do amplificador. Mas isso aí é um outro caso que vocês têm que conferir também. Falou pessoal, então é isso aí que eu queria passar para vocês aí de ligação de caixa de som. Espero que tenha esclarecido um pouco. Qualquer coisa é só falar. Valeu, um abraço e até a próxima.